Olá, gente! Pessoal, hoje eu vou fazer uma salada bem simplesinha, porém muito gostosa. Vou fazer uma salada de beterraba. Eu vou pegar uma beterraba grande, vou ralar nessa parte do ralador. Gente, ela é bem facinha, mas ela é muito gostosa. Vou colocar aqui que fica melhor. Aí eu vou colocar um pouquinho de... Aqui a cebolinha. Dá mais uma cebolinha, cortar aqui por cima. Aí eu pego uns tomatinhos cereja. Eu não vou cortar meu tomate, porque ele é bem pequeno, os tomatinhos. Aí eu vou deixar assim mesmo inteiro. Não vou cortar ainda. Pessoal, olha, e eu não vou temperar agora, porque você sabe que beterraba, na hora que você tempera, ela começa a soltar água. Essa aqui é uma salada que você só pode temperar na hora que você for consumir. Tá vendo? Eu não vou temperar agora e o tempero é a gosto. E é isso, pessoal. Até o próximo. Até a próxima.